Boa noite, minha gente, segundona, semana começando, eu sou Fernanda Piacentini, essa é a Rede Rio TV, bem-vindos, hoje a gente vai falar de uma coisa bizarra, gente, eu acho que é o júri, sem dúvida, mais absurdo que eu vi esse ano e nos últimos tempos também, tá? Bem-vindo senhor e a senhora aí, que vai ver também no gravado, de qualquer lugar que você esteja, desse mundão de, meu Deus, a gente vai falar do julgamento que aconteceu na quinta e na sexta-feira passada, do caso Miguel, de Imbé, né, lá de, ele não é de lá, mas o crime ocorreu lá, esse menino tinha sete anos e ele foi torturado, é, absurdamente, eu não vou falar muitas palavras aqui, porque a plataforma, ah, eu tá, peraí, peraí, gente, que tá rodando duas coisas aqui ao mesmo tempo, é, a plataforma não gosta dessas palavras sensíveis, vocês sabem já disso, então, é, eu vou evitar falar dessas palavras, usar essas palavras, tá? Mas o Miguel, gente, sofreu tudo quanto é tipo de atroco, vocês possam imaginar, e nós começamos o julgamento, é, com os depoimentos do delegado, obviamente, do investigador do caso, e depois passamos para o investigador de polícia, para policiais militares que atenderam a ocorrência, é, algumas testemunhas que conviveram com essas pessoas, e depois fomos para os depoimentos mais bizarros, que são da mãe, que foi condenada a 57 anos, e da madraça, que foi condenada a 51 anos. Nós colocamos hoje aqui um julgamento, tentamos colocar um julgamento político, porque, é, o canal Rede Rio tá inserido no nicho notícias e política, mas ele deu uma derrubada aqui no engajamento, viu, Sérgio Moro não rolou não, deu uma derrubada no nosso engajamento aqui, vamos tentar recuperar isso agora. Vamos lá, galera, compartilhem esse vídeo bastante, tá, por favor, que Sérgio Moro não deu certo aqui. Enfim, coisas de analíticas, coisas internas. Pessoal, vou chamar aqui a advogada que vocês gostam muito, que é a doutora Gabriele, para a gente, é, trocar uma ideia sobre esse julgamento e rever cenas, é, dantescas aqui, é, eu nem sei o que dizer, a gente tava conversando já antes de começar, bem-vindos a todos aí, estão no chat, o senhor, que estiver vendo no gravado, se a senhora quiser ativar o chat, é bem legal, você pode conversar com as pessoas, mesmo as pessoas não estando mais ali ao vivo, tá, você conversa mentalmente com ela, faz uma regressão, é bacana. É, doutora, bem-vinda, boa noite, como começou a sua segunda-feira? Olá, Fernanda, boa noite, boa noite a todos os inscritos, audiência como um todo. Bom, segunda-feira sempre iniciamos a todo vapor, né, muitas coisas para fazer, peças, trabalho intelectual, correria, tem que ir lugar em outro, mas também, às vezes, no final de semana, a gente acaba adiantando bastante coisa, né, então é toda uma questão de gerenciar o nosso tempo, é isso que eu sempre menciono, né, temos que gerenciar o nosso tempo, que no final acaba tudo dando certo. Fernanda, este julgamento, em particular, me chamou muita atenção, primeiro, porque vemos aí uma tentativa da defesa de utilizar ali uma questão espiritual, religiosa, é, para o manto de uma impunidade, impunidade de um crime gravíssimo contra uma criança, né, então é uma questão de fato dantesca, um descalabro, o meu ponto de vista, né, porque temos que agir com base naquilo que está nos altos, agora utilizar da questão da espiritualidade, da questão religiosa, para o manto de um transtorno mental, né, doença mental, como transtorno mental mesmo, depois que assiste um filme, ele surge, né, esse transtorno mental, que segundo psicólogas que eu conversei, não existe, isso não se manifesta, depois você assiste um filme, que era, como que chama o filme, que ela citou aí, fragmentado, uma série, sei lá. Transtorno dissociativo de identidade, no qual várias identidades ali, entidades e personalidades se manifestam naquela pessoa, este filme é muito interessante, porque ele demonstra muito deste transtorno, há uma série na Netflix, inclusive, de um caso em específico, de um rapaz que sofria deste transtorno, mas é algo extremamente raro, né, engraçado que em momento nenhum do julgamento vemos este, esta situação se manifestar, se materializar, ou seja, só se materializa quando convém, não é? Exato. Então, depois da carta, da carta lá da Boatquice, como é que foi aquela carta psicografada? Isso, exato. Eu não sei qual é, Fábio. O tribunal de júri, ele nos contempla com estas questões, porque o que acontece, temos o princípio constitucional da ampla e restrita defesa, então no tribunal de júri é aquela coisa, vale tudo, hoje já não vale, por exemplo, legítima defesa da honra em caso de feminicídio, já está vedado para o advogado, ou seja, uma mitigação ali do exercício da ampla defesa, mas em questões espirituais, agora é complicado atrelar uma questão espiritual ou religiosa sobre o manto de uma impunidade, embora que a gente tem até aquele filme, eu acho que a Invocação do Mal, que o rapaz, né, ele acaba cometendo aquela atrocidade e ele vai para o júri e no júri ele invoca a questão da possessão, uma possessão demoníaca como um manto de defesa, né. São questões muito sensíveis de tocar, né, Fernanda, porque qualquer situação ali pode ser mal interpretada no júri, temos pessoas de várias vertentes religiosas, né, então, claro, às vezes, depender do local, da localidade, vai ter uma maioria cristã e etc., cada qual com sua religião, então o advogado, ele tem que ter este estudo, né, saber com quem ele está lidando, quais são os jurados, nos Estados Unidos é muito comum o criminal profiling, né, você faz ali um perfilamento do perfil, dos perfis dos jurados, você estuda os jurados, tem até uma disciplina em relação a esta questão, a esta matéria, né, a pós-graduação também há, então são muitas circunstâncias que permeiam o universo do tribunal do júri, que devem sim ser estudadas, aventadas, mas tem situações que fogem ali um pouco da defesa, né, principalmente em casos de res confessas, né, e aí tem a questão de tentar ir para o lado que... Doutora, eu vou colocar um trecho da, eu vou colocar um trecho do depoimento, gente, a mãe, a mãe acusada de matar o menino ré, confessa, como disse a doutora, alegou aí que, não, ela trabalhava durante o dia, tinha um sugar daddy e também uma esposa, e ela morava com essa esposa e um filho dela. O filho, quem cuidava era a esposa, que deixava ele dentro de um armário trancado com corrente. Ou, às vezes, no banheiro, num fosso de luz, sei lá, ela fala aqui. E ela disse que, depois de assistir esse filme ou série, não sei, fragmentados, de um tal de Bill Milgan, uma coisa assim, a Bruna, a ré madrasta, no caso, começou a desenvolver personalidades, quatro personalidades alter-egos. Sidney Sheldon, um abraço para você, não sei se ele está vivo ainda, tá? Então, ela começou a desenvolver várias personalidades, e a gente vai ver um pedacinho disso, e depois eu quero saber da doutora, além do Estado Democrático, além do direito da ampla defesa do contraditório e tal, queria saber, não quero que a senhora fale agora, se você, doutora, teria coragem de uma cara de pau dessa, como defensora num tribunal do júri, para tentar diminuir para a dola eventual, para a tortura seguida de morte, para sei lá o quê. Vamos conversar sobre isso já já. Deixa eu colocar aqui o trecho da... Depoimento da moça. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Vamos lá, filha. Não, é demais. Porque daí o Tadeu começa a querer mais atenção, porque a esposa dele vai para a cidade deles, cuidar dos pais, eu acredito. Então, ele tem mais tempo livre. Eu chego em casa tarde, e aí ela, para me ajudar, ela cuida dessa parte para mim. Só que eu não gosto. Por que eu não gosto? Não pela ajuda, mas porque sempre tinha uma reclamação. Eu passava o dia inteiro escutando a reclamação. O Miguel era isso, o Miguel era aquilo, o Miguel não sabe fazer tema, o Miguel não sabe ler. O Miguel, com sete anos, não sabia ler melhor do que eu. Para uma criança de sete anos, levando em consideração, o Miguel sabia ler melhor do que eu. Ela dizia que o Miguel não era dedicado, que o Miguel não... Então, eu não gostava, porque eu tinha que ficar escutando a reclamação o dia inteiro. Eu trabalhava com as mulheres insuportáveis, que eu tinha que limpar o friso da mesa. E aí, ter que ficar escutando bim, 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 bim de telefone com uma criatura que ficava o dia inteiro em casa, sem fazer nada. E ter que aguentar o Tadeu. Não era fácil. Eu não quero tirar minha culpa. Minha responsabilidade, mas não era fácil. Como eram as avaliações da escola que retornaram dessa questão do Miguel? Como é que ele foi avaliado nesses trabalhos que tu entregou? Tu te recordas disso? Eram boas. Boas, porque, como eu disse, o Miguel era muito inteligente. No período da dona Júri, então, houveram duas situações muito ruins de vocês enquanto casal. Sim. A primeira foi a briga que precisou da intervenção da dona Júri. E essa briga aconteceu depois que ela viu você se beijando no sofá. É isso? Tu te recorda mais ou menos há quanto tempo vocês estavam ali na pensão da dona Júri? Fazia muito tempo? Pouco tempo? Fazia mais ou menos um mês e meio. Quase dois meses a primeira briga. O que aconteceu no dia seguinte? Gente, é bizarro. Vocês vão ver, é bizarro. Ela simplesmente pegou e foi embora, só que ela nem me avisou. Aí a dona Júri me ligou. Eu perguntei se ela ficaria com o Miguel ou não. Como que o Miguel estava. E aí ela falou. Só que ela ligou perto do meio-dia. Ela não me ligou assim que a Bruna saiu de casa. Quando eu cheguei, ela me disse que a Bruna tinha saído de casa eram umas 10 horas da manhã. Ela só me ligou para perguntar se ela podia dar comida para ele. E aí eu perguntei se ela... Espera aí, só um pouquinho. Fala uma coisa, pessoal. Porque eu tentei gravar a partezinha na tela e mandar pelo WhatsApp. Fiquei tentando mandar pelo WhatsApp uma hora e meia antes de começar a live. E não consegui. E aí eu estou compartilhando a tela e não está exatamente no minuto que eu quero. Então vai demorar um pouquinho para ela começar a contar. Mas é um dos relatos mais bizarros que eu já vi alguém ter coragem de fazer no jogo. Ela se disponibilizaria a ficar com ele, que no máximo até as 3 horas de tarde eu estaria em casa. Ou se eu tinha que voltar para casa. Porque se ela não pudesse, era óbvio que eu ia voltar para casa. Ela disse que ficaria e que ia ficar com ele. Quando eu cheguei em casa, ele estava em casa. Tanto que a primeira coisa que eu fui não foi subir para o meu apartamento. Foi ir para a casa dela porque eu achei que ele estava com ela. Porque eu pedi para ela cuidar dele. E ela disse que iria cuidar dele. Aí ela me falou, não, ele está em casa. Então eu subi correndo. Mas não, eu não estava com a Bruna. A Bruna chegou depois. Os seus dias enquanto casal com a Bruna, tá? Agora vamos falar casal. Aqui na praia. Tu sentia que a relação de vocês estava melhorando enquanto casal? Ou tu tinha aqueles mesmos sentimentos que te fizeram tentar te matar lá em Porto Alegre? Não, eles melhoraram. Nesse sentido, eles melhoraram. Porque eu ainda estava acreditando que tinha... Que era família agora. Agora era uma família. Eu estava provendo como eu conseguia a minha família. Mas era uma família. Chamou atenção, e isso foi uma das coisas que eu te perguntei, que desde o início do relacionamento de vocês, toda e qualquer consulta que a Bruna fizesse, e ela gostava muito dessa atenção médica, tu sempre acompanhava ela. Sempre. Sim. Que problemas que a Bruna tinha para necessitar tanto de cuidados médicos? Em Porto Alegre, a Bruna precisou de acompanhamento psicológico. Para se desvencilhar do uso excessivo de medicamento. Nesse uso excessivo de medicamento, conversando, a psicóloga dela disse que talvez ela fosse autista. Nesse momento, a minha mãe é cuidadora de autista. Minha mãe é professora de autista. Minha mãe sabe tudo e mais um pouco sobre o espectro autista. Então, eu sabia que eu tinha que cuidar dela. E foi por isso que eu sempre cuidei dela. Tem um momento da história de vocês que até foi confundido pelo doutor delegado, que num relatório ele trouxe que talvez vocês receberiam as visitas no apartamento de um tal de Lorenzo. Agora. Quem era o Lorenzo? O Lorenzo era um ser. Eu preciso que tu esclareça quem é esse ser. É estranho. Lorenzo era um ser que habitava o corpo dela junto com mais quatro personalidades. coragem dessa advogada. Eles apareceram depois que a gente assistiu um filme chamado Fragmentados, que conta a história de um cara que tem 23 a 24 personalidades. Eu achei bem interessante a história, fui pesquisar e descobri que isso é um transtorno real, porém muito difícil de acontecer. Ela disse que tinha. Eu, pra mim, não mudava em nada na minha vida. Pra mim era só um nome. Mas tinha um cínico. Era o Lorenzo. O Lorenzo era um rapaz de mais ou menos uns 20 anos. Tinha um tal de Maurício, que era um ex-militar. Não dá, gente. Desculpa, é triste, mas não dá. Tinha uma criaturinha de 14 anos que preferia ser chamada de Natielle. Tinha uma menininha de 7 anos que se chamava Natália. Olha isso. Que preferia ser chamada de Nat. E tinha um bebê de 2 anos e pouquinho chamado Rafael. que depois eu descobri que, na verdade, o nome dele não era Rafael. Era Miguel. Quando foi a primeira vez que começou a surgir essa questão dessas personalidades dela? logo depois desse filme. A gente assistiu o filme, ela foi para o médico, foi para a psicóloga, para a psiquiatra. No dia seguinte, a primeira personalidade que foi essa tal de Nat, de Natália, apareceu. Eu só sabia da diferença pelo tom da voz. Porque o Lorenzo, o Maurício e essa tal de Natielle tinham a mesma voz, os mesmos trejeitos. Por isso que eu não dava importância. Era só um... Para mim, era só um nome. Essas trocas eram muito frequentes entre... Era. Era. Ela falava, tu notava, como é que funcionava? Os três mais velhos, eu não notava. Tinha que avisar. Tipo, Oi, eu sou o Lorenzo. Oi, eu sou a Natielle. E ela fazia isso? Fazia. As crianças eram mais fáceis, porque ela fazia voz de criança. Ela fazia trejeitos de criança. O bebê falava tudo errado, como um bebê de dois anos e a Nath, ela tinha tipo uma trava na língua. Ela falava o E, ela trocava o R pelo L. O Miguel presenciava isso tudo o tempo todo? Sim. Tanto que com muitos temas do Miguel eram feitos com a Nath. O que ele dizia sobre isso? Ele te falava alguma coisa sobre isso? Não. O Miguel ele também não dava muita importância pelo que eu entendi. Porque eu também, eu confesso que eu nunca parei pra perguntar. Ele te relatava alguma coisa do período que tu ficava na rua trabalhando fora sobre essa questão da troca de personalidade dela ou não? Não, porque, assim, por mais que aconteceu em Porto Alegre no tratamento que ela estava fazendo aqui, que nós estávamos aqui sem ele, só apareceram e começaram a ficar frequentes aqui em Vé. Existe um trecho de uma conversa de vocês onde ela cita que o Lorenzo chegou e que ele pediu pra te prender mais forte o Miguel. O que ela quis dizer com isso? Pra eu ser mais rígida com o Miguel, que ele estava muito arteiro, que ele estava sempre... A gente já tinha um gato. Eu tinha dado um gato pra ela. Ele brigava com o gato, ele machucava o gato. e em todas as conversas dá pra ver que ela fala muito em gíria, então o prender era ser mais rígida com ele. Alguma vez tu prendeu teu filho? Só num abraço? Não dá. Tu sabia que o teu filho ficava de castigo dentro do armário? Se eu dizer que não, eu vou estar mentindo. porque teve algumas vezes que ela falou só que eu não levei a sério. Na verdade, nenhuma pessoa em sua consciência leva isso a sério. Porque uma pessoa em sua consciência não prende uma criança de sete anos no roupeiro. Não é normal. Eu posso ser... Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Pelo menos isso, né, galera? Ela tá de mentira. Na verdade, eu sou muito monstro. Porque se eu tô aqui hoje é porque eu errei pra caramba. Se eu tô aqui e tá todo mundo aqui é porque eu fui péssima como mãe, como ser humano. Mas eu jamais imaginei que... Eu jamais imaginei que ela pudesse fazer isso. Seguindo essas conversas de vocês, no dia 14 de julho, ela te manda... Doutora Gabriele, coragem, hein? Fernanda, é a situação assim que me deixa pergada. O Miguel já tá no céu, tá? O Miguel já tá no céu e tá, foi feita a justiça, né? Mais ou menos. Mas, assim, não tem como. É uma palhaçada, né? Então, Fernanda, é uma questão muito delicada, temerar de se aventar uma situação dessa, de um transtorno dissociativo de identidade, porque, olha só, nesse caso em específico, assim como os advogados utilizaram, tem várias teses que poderiam ser utilizadas, teses subsidiárias, né? Afim de se aventar, eventualmente, ali, a questão da tortura, com resultado morte, mas a ausência de dó em relação ao homicídio em si, para tentar tirar o homicídio, se enquadrar como tortura com resultado morte. Eles poderiam partir para esta premissa, para esta, eu acho que ficaria, porque assim, não jure, nós temos que fazer uma análise antes de ingressar ali e ver qual vai ser a tese principal, a gente tem que ver. a situação já é midiática, o tribunal ali está sendo televisionado, o juiz está sendo televisionado. Você tem que ter muita coragem, a não ser que você tenha uma vasta junta multidisciplinar, psicológica, psiquiátrica, uma avaliação do juiz, uma avaliação do Ministério Público, de todo mundo, eu acho que nesse caso específico, por exemplo, eu, numa situação dessa, eu acho que eu só utilizaria uma tese dessa, se tivesse uma avaliação, mas não uma avaliação com base em um assistente técnico apenas, mas uma avaliação que fosse unânime, uníssona e coesa harmônica entre todos, ou seja, um laudo que o juiz ali, do perito do juiz que falou, é isso, do assistente da acusação, do Ministério Público que falou, é isso, é isso, é isso. Porque, gente, é muito temerário, antes de você entrar ali no tribunal, você tem que se aventar isso, calma aí, isso pode pegar mal e pode piorar a situação. Eu acho que o mais adequado no caso seria a partir para a premissa, ali eu falando juridicamente, tá, gente, porque realmente este ato, assim, para mim, quando envolve criança, é algo muito delicado, principalmente vendo o perfil dessas pessoas, dessas duas pessoas específicas, que não demonstram ali nenhum arrependimento, elas não choram, elas conseguem conversar, ali, a narrativa é muito fluida, né, você não vê a emoção, você vê uma frieza das duas partes, né, e a questão, é, ali você poderia aventar um pré-terdolo, por exemplo, foi a tortura, que ali, é o artigo primeiro, inciso segundo, parágrafo quarto, que menciona, né, a tortura com resultado morte, e tentar ali tirar a questão do homicídio, falar que foi um homicídio culposo, ou a ausência de dolo do homicídio, né, não teve o dolo do homicídio, e como o dolo é um requisito da figura típica do homicídio, não havendo dolo, não há crime. Então, retirar, desclassificar, apenas, né, apenas, não, mas desclassificar para a tortura com resultado morte, né, e a questão do homicídio... É, exato. Agora, eu acho que, a partir do momento que elas aventam essa questão, sem ter nenhuma junta multidisciplinar, interdisciplinar, robusta, contundente, de um respaldo médico, psiquiátrico, psicológico, sem haver nenhum histórico realmente embasado nas demais testemunhas que falassem que era aquilo, eu acho que essa situação só poderia ser aventada como estou falando aqui, se todo mundo falasse, não, essa pessoa estranha já faz tempo, ela tem, se manifesta em várias identidades, isso se chama transtorno dissociativo de identidade, né, que a pessoa tem vários perfis, várias identidades ali que se manifestam de uma hora para a outra, né, o que a gente não viu isso acontecendo em julgamento, e isso é algo que ocorre, assim, do nada, engraçado que no julgamento não ocorreu, né, então ficam falando de questões, agora eu achei que isso pode ter sido um tiro no pé, se já estava ruim, eu acho que talvez piorou, porque você tem que trabalhar com as circunstâncias, trabalhar, pô, vai ser televisionado, eu não tenho nada nos autos, lembra daquela questão que eu sempre menciono, o que não está nos autos não está no mundo, aí você vai chegar no tribunal do júri para inovar em uma tese que você nem estava, se você aventou anteriormente e não foi corroborado com nada, a não ser fonte vozes da mente, né, e fonte, é, então eu acho que é muito temerário, eu acho que nessas questões midiáticas, Fernanda, tão sensíveis que você já tem ali todo o clamor popular contra, é uma criança inocente, não tem justificativa a certas questões que envolvem criança, para mim me deixa assim, muito sensibilizada, de fato, parte para a questão técnica, seja mais técnico ali no tribunal do júri, porque se você aventa matérias temáticas sem nenhum respaldo da prova produzida, amelhaada, dos autos, no decorrer da instrução penal, no decorrer do inquérito policial, e uma situação que ocorre, olha só a incidência, vamos trazer um amigo escuro para o tribunal, o que é um amigo escuro? é um amigo da corte, o juiz pode designar um perito técnico para estar ali depondo, para estar falando a respeito, eu estava lendo sobre e é muito raro isso acontecer, e não é assim, é porque assistiu o filme e começou e desencadeou, então eu acho que o caminho aí, se é que tem algum caminho para justificar tamanha barbárie que foi cometida, mas para o advogado, pelo menos do meu ponto de vista, ali é partir para uma tortura com resultado morte, não houve dolo no homicídio, portanto não teve a questão, não teve a incidência do artigo 1, 2, 1, teve a incidência de resultado morte oriundo da tortura, porque a tortura, ela tem o dolo, qual é a finalidade da tortura, é torturar, o resultado morte não é, porque se for ali o seu dolo, a sua vontade livre e consciente deliberada for de matar, aí você incide no 1, 2, 1, no 121, agora se a sua vontade for livre, consciente deliberada afim apenas de torturar, aí você incide no crime de tortura, só que se o resultado for morte, o próprio, a própria lei de tortura, que é a lei, deixa eu verificar aqui, qual que é a lei, 9.455, ela abarca essa questão de resultado morte, né, e a pena, ali você vai conseguir fazer o decote eventualmente de alguma qualificadora, né, e no caso em específico, assim que nós adentrarmos nesta questão, né, tivemos um Ministério Público muito atuante, e que foi uma denúncia, a exordial acusatória, o inaugural deste processo, a peça inaugural deste processo, ela foi acolhida em sua totalidade, os jurados acolheram uma denúncia tão pormenorizada, tão bem feita, que não teve uma tese do Ministério Público da acusação que não foi acolhida, né, então, por exemplo, quando estamos no Tribunal do Júri, temos ali o Conselho de Sentença formado por sete jurados, temos a aquisitação, quais são a aquisitação? Começa, os jurados reconhecem a existência do crime, reconhecem a autoria, tem um requisito, Fernanda, que é um requisito genérico, um quesito genérico, que a gente chama, se os jurados, mesmo reconhecendo a autoria e materialidade, absolvem o réu. O que é esse quesito? Esse daí pode incidir a clemência, quando você mesmo reconhecendo a autoria e materialidade por alguma questão excludente de licitude, de culpabilidade, ou alguma tese jurídica diversa, tal como essa, reconhece ali a clemência, né, claro que os jurados não haveria clemência para uma situação dessa, né, e após essa aquisitação, materialidade, autoria, clemência ou não, ou incidência ali excludente de licitude, de culpabilidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, enfim, entra a questão ali, né, da incidência das majorantes, né, o que são as majorantes? Aquelas causas que aumentam a pena, por exemplo, no caso, tivemos uma majorante ali incidida da questão do crime ser praticado contra menor de 14 anos, né, então, além da incidência ali do meio cruel, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, todo este conglomerado ministerial que foi apresentado pela justiça pública foi acolhido, sim, em sua totalidade. A Yasmin, ela sustentou a ausência de dolo em relação ao crime de, ela reconhece ali, né, a questão da tortura, mas ela fala que o crime de homicídio ela não teve dolo, então, portanto, ela não deveria ser condenada pelo homicídio, mas só pela tortura com resultado morte, né, e ela pede o afastamento de todas as qualificadoras. Não prosperou, porque fato é que eles condenaram em concurso material, ou seja, nas duas questões, né, foram condenadas em tudo, né, homicídio de tribunal de qualificado, a tortura, majorou por conta do, não lembro por que foi que majorou, porque acho que é família também majora, mas também por criança. Crime cometido contra descendente, em relação a Yasmin, teve a questão do crime cometido contra descendente, crime cometido contra menor de 14, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel, motivo torpo e fútil, ali incidido, e é interessante mencionar, Fernanda, porque temos uma situação que são as duas ali, vamos supor que uma torturou, né, e a outra praticou de fato o ato que seifou a vida do Miguel, vamos supor que foi esse contexto fático. A gente tem que lembrar do artigo 29 do Código Penal, que ele menciona que também vai ser penalmente, a pessoa vai ser condenada, mesmo que ela não tenha praticado o ato, mas que ela ali tenha concorrido para a prática do ato de alguma forma, de qualquer forma, seja por omissão, né, então ela vai responder, por exemplo, uma cometeu homicídio, a outra ficou olhando, ela vai responder pelo homicídio também, porque aquele que pratica e que contribui a auxilia, de qualquer forma, seja por ação ou omissão, ele responde, também, nas mesmas penalidades daquela pessoa, né, se você está no mesmo contexto fático, vai responder, então, essa questão, ah, mas ela fez isso e a outra fez isso, pessoal, se elas estão ali, todas são, né, eram esposas e tal, elas vão responder, mesmo que uma tenha torturado e a outra tenha matado de fato, né, até porque não se sabe como ele morreu, né, não se sabe como ele morreu. Isso, tem a questão da coautoria, partícipe, né, isso é muito interessante, Fernanda de Aventar, porque ele é um delito, né, que tem a ocultação de cadáver em si, né, então a gente tem a ausência do laudo ali de necrópsia, né, de necropsia, enfim, um laudo para, afim de se averiguar aquilo de fato, o que ocorreu, né, então temos ali os elementos testemunhais, as provas indiciárias, provas circunstanciais, aliadas às provas ali das imagens, né, que demonstram a ocultação em si, levando até agora essa questão em si, resumindo e concluindo essa questão desta tese defensiva, eu acho que foi, se já estava ruim, piorou, eu acho que poderia ir para um caminho totalmente técnico, não dá para, eu acho que assim, apelar, tudo tem seu momento, sua hora, seu lugar, neste caso, eu acho que o menos seria mais, sabe, o menos é mais, eu acho que o menos é mais, sim, na hora, já está condenado, já foram condenados, entendeu, então, ó, não vamos ficar contando a história da carochinha, os jurados não são bobos, a nossa população, quando a gente começa a assistir, eu estava assistindo algumas partes, aí eu pausava e tal, e aí vinha, né, na correria do dia, eu ficava estarecido, eu falei, gente, isso está acontecendo mesmo, o que está rolando aqui, nesse tribunal, você fica assim, meu Deus, não, sabe, você sai da emoção, da tortura do menino, e vai para a comédia, porque não tem como, não, e é o pior, né, o tribunal do júri, tem a questão, da ampla defesa, da irrestrita defesa, muito se discute, sobre a utilização de cartas psicografadas, e aí também, além do transtorno dissociativo de identidade, entra a questão também, que ela fala até, da outra religião, de uma outra religião, que ela fala do exu também, do tal exu do ouro. Ela mistura tudo, ela vai misturando um pouco, vai costurando, coloca um pouco de religião de matiz africana, aí joga para o fragmentado, aí fragmenta tudo, tenta juntar, não junta, entendeu? É uma loucura total. E elas mesmas se contradizem nas questões ali, adjetivando, nominando, né, ali as entidades, as identidades, que elas falam uma hora, é a Natiele, depois fala a Natália, então, até que ponto, né, é uma salada, é um mister de salada, eu acho assim, é uma aventura, foi uma aventura jurídica, que foi dado ao fracasso total, né, e assim, tem a questão, que eventualmente poderia ser manejado, um habeas corpus preventivo, assim, só que, gente, essa questão teve a confissão espontânea, né, teve o reconhecimento ali, da confissão espontânea, então, são as confessas, e eu acho temerário, gente, nesse caso. Eu queria colocar aqui o Luiz Lopes, estava sumido, Luiz, pelo menos do chat, né, o Luiz é advogado, está sempre aqui nos júris, apenas, eu concordo com a coisa que ele falou aqui, apenas para tentar contribuir, desconto da colega, era a única forma, tecnicamente, nada a dizer a não ser inovar, desclassificar, nunca colaria, e ela inovou, de fato, eu achei advogada, gente, apesar da loucura, eu achei advogada boa, porque ela é muito melhor atriz do que a Ré, né, então, assim, ela convencia mais nas perguntas dela, que estava acontecendo alguma coisa ali, que teria uma tese a acontecer, só que, infelizmente, a pessoa com quem ela estava interagindo, né, era péssimo, né, assim, mas aí que está, né, Fernanda, inovar sem nenhum respaldo no suporte probatório, constituído, já pré-constituído nos autos, é temerário, porque se você for inovar, você tem que ter pelo menos um pouco da nuance ali, já aventada no processo, agora, a partir do momento que você inova, sem nenhum suporte probatório, você vai em risco, você está vendido ali, então, eu acho que poderia inovar sim, mas, anpassar, não desta forma, o cerne principal, bem profunda, porque, olha só, quando a gente, eu estava verificando por aqui, pela Rede Rio, aí, também abria nas duas telas, nas duas TVs, via pelo TJ, lá pelo site do TJ, gente, estava todo mundo tão indignado, a gente via ali o clamor popular, todo mundo falando, devolhado, falando que absurdo é esse que está acontecendo, gente, foi ali, eu acho que foi muito temerário, mas, assim, né, com todo respeito, a colega que ali estava atuando, foi a estratégia que ela utilizou, e, assim, foi corajosa, então, nesse ponto de vista, a gente não pode deixar aqui, também, né, de ressaltar, pela coragem da colega, ela abraçou, literalmente, abraçou as clientes ali, né, todos os juristas muito bons, viu, os advogados da Bruna, muito bons também, parabéns, aí, para o trabalho de vocês, minha top, top, top 1, é a promotora, foi a promotora, enfim, mas, assim, eu queria mostrar também aqui, tem outras coisas para a gente mostrar, pessoal, a mulher, mesmo ela falando que é uma monstra, a gente fica assim, nem ela falando que é uma monstra, a gente sabendo que ela é mais que uma monstra, porque não tem como anunciar minimamente uma monstra, no cola, né, é muito, nossa senhora, é uma coisa assim que não tem explicação, nada cola ali, nada cola, ela, sabe que eu poderia partir da premissa ali, Fernanda, eventualmente, muito obrigada, viu, doutor, muito obrigada aí pela pontuação, muito nos enriquece aqui, também, né, nessa interação, interatividade com o chat, uma questão que é aventada ali do Tadeu, do tal Sugar Dead, né, enfim, eventualmente, tem outras questões também no direito penal de estratégia, por exemplo, tem ali a questão da, vocês já devem ter ouvido a falar a respeito, inexigibilidade de conduta adverso, ali, por uma situação, eventualmente, de violência doméstica, que tem hoje aquelas questões dos gaslighting, enfim, tem um monte de questões aí, ou poderia criar um pano de fundo ali, eu estou falando, né, bancando ali a advogada do diabo, como dizem no povo, né, mas você poderia criar, eventualmente, para inovar um pano de fundo um pouco mais palpável, né, que tivesse algum resquício ali, naquilo que já estava amealhado nos autos, a fim de chegar, eu acho que ela foi realmente muito, assim, de fato, corajosa, e foi, é aquilo, é o que tem para hoje, né, é o que tem para hoje, vamos que vamos, vocês concordam, ok, então, né, vamos lá, agora, eu queria ver algum amigo escuro, um amigo da corte, uma junta multidisciplinar, interdisciplinar, e olha, Fernanda, o tribunal do júri, ali, tem uma fase de requerimentos, os jurados, né, que eles podem estar pedindo, situações e tal, eventualmente, né, poder aventar-se esta questão, da, desta possibilidade, eu não tive, assim, acesso realmente, de desmiuçar este processo, de analisar este processo, mas eu não sei até que ponto, se isto foi pedido, se isto foi solicitado, se teve este requerimento, a fim de se aventar, né, eu acho que seria interessante, ali, para, para o debate, né, para termos um debate, ali, pautado, em um conhecimento, em alguém, perito, num assunto, né, já que um assunto, assim, totalmente surpreso. Eu queria também, aqui, gente, é macabro, tá, a gente está indo aqui agora, essa parte bizarra, não tem, mas, assim, é macabro, tem o depoimento, vou colocar um trecho, não sei se vou colocar, se é esse investigador que fala, se é o investigador do caso, policial investigativo, ou se é o militar, acho que é o investigador, que eu não vou colocar, ele fala, é, assim, eu vi, acho que alguém falando aqui, que, ah, ela não pode ser, ela não pode ter transtorno antissocial, porque quem tem transtorno antissocial é inteligentíssimo. Essa tese já foi derrubada aqui por vários profissionais da mente, da psique humana, tá, nós trazíamos muito aqui antes, neurocientistas, psiquiatras forenses, peritos forenses, psicólogos, né, forenses, então, assim, isso já foi derrubado bastante, vocês também podem ver em outros lugares, outros canais, que não necessariamente um antissocial é inteligentíssimo, não é, até porque eu já conheci alguns diagnosticados com transtorno antissocial, não é, tá, gente, isso é um mito, existem pessoas inteligentes e pessoas inteligentes, tá, as pessoas são dissimuladas, não necessariamente inteligentes, então, assim, é, é nítido que elas, que a, é nítido que pelo menos a, a Yasmin tem um transtorno antissocial, eu acredito que as duas talvez tenham, ah, você tá fazendo anamnésia delas, Fernanda, não, ah, lá, o domínio todo mundo, é óbvio, a mulher não tem, a mulher não tem, nenhuma empatia, ela não tem nenhum sentimento, então, óbvio, ela tem um transtorno antissocial, ela não sente empatia, qual, eu não sei, porque eu não sou psiquiatra, então, eu não vou laudar ela, mas o que ela tem, ela tem, outros transtornos também ela tem, talvez seja mitômana, ou talvez seja, esteja só executando a tese da advogada, uma tese kamikaze, mas era o que tinha, e não tinha outra coisa nessa loucura toda, mas, assim, fica claro que a mulher não tem empatia, o policial investigativo, ele vai falar aqui, que quando ela vai narrar, como ela narra, friamente, o delegado disse que, é a pessoa mais fria que ele já viu na vida, a Yasmin, tá, então, aqui a gente tem várias situações, aqui a gente vê ela, que ela não tem empatia contando, ela não consegue, ela não consegue, simplesmente, ela não consegue se adequar, né, nem a um teatro ali, ela consegue se adequar, nem ela falando que ela é uma moça, e o cara fala para ela, ela fala para o policial investigativo, gente, é horrível, é absurdo, porque mesmo eles experientes já com isso, de homicídio, da delegacia de homicídio, ela fala para ele, que é isso aqui, eu não vou colocar... É, dessa forma, a gente fez algumas indagações a eles, a ela. A fala dele, que ela fala que, que ela colocou o Miguel dentro de uma mochila, ele fala, mas é uma mala, mas é uma mochila, na verdade, é uma mochila de escolar maior, com rodinha, e aí ela fala assim, mas como que ele coube aqui, não tem como ele caber aqui, o policial militar também vai falar isso, perguntar isso para ela, e ela fala que sim, porque ele estava pele e osso, que ele estava totalmente, como se diz, quando a pessoa está maltratada mesmo, de inanição, sabe? Então, assim, ele não representava, aparentava a idade que ele tinha, o peso que ele tinha, nada normal, e que ela quebrou os ossinhos dele, ela quebrou os ossinhos todos dele, antes de colocar ele na mala, relatando, assim, com uma calma, uma normalidade, sem demonstrar assim, nossa, eu fiz uma coisa horrível, ela demonstrava o tempo inteiro normal, ou seja, transtorno social clássico, não tem como, ela precisa ser, gente, com experiência de tanto tempo aqui, até os próprios delegados colocaram lá, tem inquérito que ele coloca assim, olha, aparenta ter um transtorno antissocial, de alguns inquéritos que a gente já viu, ele é psiquiatra forense? Não, mas a experiência, ele coloca aquilo, depois vai ser comprovado ou não, vai ser feito um estudo, uma anamnese com uma pessoa, mas a gente percebe, pelo menos, é nítido que a moça não tem, né? Vamos ver, deixa ele falar um pouquinho, para ver se ele vai falar isso. que a Yasmin meio que tentava conduzir de forma que a gente não falasse com a Bruna, que a gente não conversasse com a Bruna, e a Bruna demonstrava, queria falar alguma coisa. Docorrendo algumas perguntas ali, a Bruna falou algo semelhante, é Miguel, na mala, depois no Rio. Mas era uma situação meio que fora de contexto, que a gente, de imediato, não entendeu. Com a finalidade de tentar auxiliar a mãe, que apesar de ter uma oratória ali meia confusa, a gente perguntou se ela queria que a gente acompanhasse ela até o local para tentar descobrir onde é que o menino estava. Tentar ver alguma câmera, apesar de ser noite, de noite, para ver se tinha alguma câmera, conversar com alguns vizinhos, para poder tentar desvendar essa situação para verificar onde é que o menino estava. ela concordou, tanto ela quanto a Bruna, foram na nossa viatura, dele espontânea voltado, chegamos no local, quando a gente desembarca da viatura com a finalidade de acessar o espaço comum da pousada onde existiam outros moradores, a Bruna, a Bruna, a Yasmin, tentou se evadir do local, tendo sido contida por nós, até se agarrou no colete do soldado Benhur, arrancou algumas peças do colete dele, se demonstrou muito nervosa, forte, uma mulher extremamente forte, e a gente fez o uso necessário da força para contê-la. Então, somente ela. A Bruna... Eu queria falar mais próximo do microfone, por favor, para poder captar bem o áudio. Tá bom? Pode prosseguir. Ela foi contida, né? E ali contida, daí sim a gente notou que realmente... Essa é uma outra coisa interessante, porque o tempo inteiro a Bruna fala que a Yasmin é muito forte, muito forte, batia nela. E todos vão falar a mesma coisa, tá? Que a Yasmin tinha uma força descomunal. Então, isso aí dá a interpretação para cada um. que realmente alguma coisa de errado estava acontecendo. Juntando aquela oratória dela meia confusa, porque ela chegou na delegacia, com a fala da Bruna, a gente entendeu que alguma coisa de errado estava acontecendo. Ainda não sabíamos o que se tratava, se o menino estava vivo, se o menino estava morto. A nossa intenção era salvar a vida dele. Então, Miguel. nesse ponto ela foi contida e tal, e a gente ainda viu, realmente, o que está acontecendo? Vai dizer o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Daí ela admitiu que tinha para nós, né? Acho bem claro que foi para nós ali, eu não sei o que ela falou no depoimento dela na delegacia. Ela admitiu que realmente tinha feito um processo degradante, digamos assim, daquela criança, não alimentando, deixando o menino dentro de um poço de luz, dentro de um banheiro, no banheiro tem um poço de luz ali, trancado, com uma cobertinha, trancava o menino dentro do guarda-roupa, acorrentava o guarda-roupa, inclusive ela falou para mim que ela, às vezes, batia nele se ele defecasse lá dentro daquele guarda-roupa. Nesse momento, ela admitiu a prática e posterior nos conduziu pelo caminho que ela fez até onde ela disse que largou o menino. Nos contou como que ela colocou o menino numa mala que a gente indagou, um menino de sete anos, acho que era na época, ele não caberia numa mala, teoricamente, bem encorpado. E ela disse, não, cabe sim, doutor, cabe sim, se eu fiz isso. Ele estava magrinho, dobrei, botei, de forma que ele, na hora que eu abrisse a mala, ele caísse dentro do rio. E assim como ela pensou, ela nos disse que foi como ela pensou, aconteceu. A Yasmin foi conosco, o policial civil Eros compareceu no local, nessa pousada, inclusive viu ela admitindo a prática do crime. E a Yasmin foi conosco na nossa viatura, nos indicou o caminho percorrido por ela, indicou o caminho onde ela teria largado o menino, onde ela, ela mesmo disse que abriu a mala e ele deslizou exatamente como ela havia planejado. E posterior, nos levou até onde estava a mala, onde ela disse que teria dispensado a mala, dispensado a mala em uma lixeira. E fomos pelo caminho que ela mesma indicou e a mala realmente foi localizada. A Bruna já não foi conosco, foi com o policial Eros, mas pelo que eu sei fez o mesmo percurso e indicou o mesmo ponto. Então acredito que de fato seja o que ela indicou. E retornaram com ela para a delegacia para fazer o registro? Dali a gente foi para a delegacia, com saúde e delegacia para fazer o registro da ocorrência. Vou passar a palavra para o promotor e depois para as detenções. Sim, senhor. A palavra para o Ministério Público, para o André, para o Jair. Aí, doutor, eu quero falar alguma coisa sobre isso, depois eu vou colocar do militar e do delegado também alguns comentários. Se tiver algum comentário para fazer. O Luiz perguntou alguma coisa, não sei se eu não entendi muito bem. Não sei se você entendeu. Cláudio, exposição na mídia, por isso eu gostaria, eu acho que ele deve estar respondendo o contexto da questão que a Cláudia aventou, que a doutora Gabriela comentasse isso sem óbvio de julgar os colegas porque seria antiético. Exposição na mídia, então, é o que acontece, no tribunal do júri, os casos se tornam midiáticos, né, dada ainda essa questão foi dantesco, foi cruel. Então, por conceitário lógico basilar ali, isto iria vazar, isto iria tomar uma proporção, é claro que temos ali que nortear sempre os julgamentos com base na imparcialidade, na isenção, na impessoalidade, todos estes são os princípios norteadores de um julgamento, né, mas fato é, tanto é que nós temos no tribunal do júri um dispositivo constante no código de processo penal, que é o dispositivo chamado, denominado de desaforamento, né, a fim de que o tribunal do júri seja realizado em uma outra comarca, diversa da comarca da que foi cometido a prática do crime, né, por conta dos ânimos naquela cidade já estarem aflitos, já estarem todos ali, evados daquele sentimento, né, e um pouco ali vai colocar em xeque a parcialidade, vamos assim dizer, né, mas é uma situação inevitável, neste ponto de vista, e o advogado, o criminal, nós que estamos militando, né, nesta situação, a gente tem que saber lidar, então a gente tem que saber, às vezes, pisar em ovos, a gente vai ter que saber trabalhar, porque também temos que respeitar o trabalho jornalístico, vivemos ali no Estado Democrático de Direito, então a gente tem que saber lidar com estas questões, né, porque às vezes foge o nosso controle, tá, então por isso que eu, e principalmente sabendo que o julgamento ali está sendo televisionado, no caso específico, Fernanda, desta questão, desculpem, esta questão específico aí do testemunho, aí do oficial, né, do policial, mencionando, a gente percebe a total frieza da Yasmin aliada a uma conduta de objetificação do próprio filho, ou seja, todo este relato, toda esta conduta, a gente percebe que ela viu o filho como um objeto, sem nenhum sentimento, né, a reconstituição simulada ali, reprodução simulada dos fatos, ela narra com requinte, com riqueza de detalhes, ah, não, dá sim para colocar na mala, né, dá para quebrar os ossos dessa forma, sem nenhum sentimento, então, quando você menciona, Fernanda, em relação a ela ter um transtorno antissocial, isso eu concordo, não conseguimos ali passar o CID desta situação, né, qual é o grau, o que está ocorrendo de fato, o diagnóstico, porque já foge uma história, mas a gente percebe que normal, ali, a normalidade, isso aí vem muito ao encontro daquilo que o doutor Guido Arturo Palonda menciona, né, do fronteiriço criminoso, que ele transita ali entre a normalidade, a criminalidade, ele fica ali naquela fronteira, né, que é a questão do sociopata, condutopata, psicopata, né, eu percebo aí alguns, algumas nuances neste sentido, na Yasmin, né, porque a questão do filho, a gente não vê um sentimento maternal, a gente vê um sentimento de total objetificação, de nenhum elo, de nenhum vínculo sentimental, emocional, afetivo, em relação à criança, né, então é um depoimento que chama a atenção, ou seja, causou, espécie causou até repulsa, claro que todos os casos ali, eles são variados os casos que os policiais atuam, mas os próprios policiais, eles dão a entender e toda hora eles mencionam isso da frieza, né, porque uma coisa, a pessoa, quando comete ali, uma situação dessa de tirar a vida de alguém por uma situação de legítima defesa, a pessoa perde o chão, a pessoa, às vezes, até chega a suicidar depois, não aguenta aquela pressão emocional, o freio moral, né, e a gente não vê freio moral nenhum nesta, nesta, nestas duas pessoas, né, em relação a uma criança, ela são serem defesos, que já estava sofrendo, parece, indícios ali de inanição, ou seja, já vinha sofrendo maus tratos, com lutas reiteradas que colocavam em risco, imagina como estava o psicológico, o emocional desta criança, sem ter ali, porque o que você espera, o que uma criança espera é o lar, né, o amor, o carinho, o cuidado, que são preceituados constitucionais, né, a questão do melhor interesse da criança, então é, assim, é um show de horrores, um descalabro, e aí a gente entra em temáticas polêmicas, né, que daí eu vi muito pessoal falando a respeito, e a prisão perpétua aqui no Brasil, será que valeria, e a pena de morte, são casos como esse que, né, despertam essas temáticas e essas discussões, porque é a maldade nua e crua, quando a gente acha que a maldade não existe, vem esses casos criminais a fim de demonstrar que sim, às vezes existem pessoas, gente, que são ruins, que a gente até fica imaginando, eu acho que nem, né, com todo o respeito a todas as religiões, mas a gente fica pensando, acho que nem coisa ruim é a querer, e a devolver até falar, não, é que você não entra, porque é a maldade nua e crua, porque é demais pra mim, né, é demais, demais, né, e assim, nem no animal, poeirinha cósmica, fica rodando, sabe o que é uma questão que a gente percebe até nem um animal faz isso com a sua própria prole, né, a gente vê, por exemplo, a gente tem um cachorrinho, um gato, alguma coisa, nem um animal pratica este ato, tão dantesco, tão horrendo, né, então. Eu acho, eu acho que, eu quero falar, responder aqui, eu quero responder, porque eu sou metida, nasci assim, tá Luiz, tá doutora, a questão no sentido, ele tava falando do pagamento das colegas, elas não tinham tostão, será que vale a pena fazer um pró-bono, no caso, ele tá dizendo que as advogadas, os advogados das Rés, foram pró-bono, na maioria desses casos midiáticos, na maioria não sei, mas muitos são, eu acho, na minha opinião, antes da doutora falar, eu acho que valeu super a pena, porque acho que eles tiveram um desempenho brilhante, como você mesmo diz Luiz, no começo, não tinha o que essa advogada fazer, e ela segurou um rojão danado, absurdo, enlouquecido, insano, bizarro, muito bem, melhor do que a cliente dela, entendeu? Infelizmente, eu tenho certeza que aquela advogada queria estar respondendo no lugar da cliente e representando melhor, porque eu tenho certeza que ela faria isso, não tinha o que fazer, a gente tá falando tecnicamente, tá, de experiência aqui, de uma repórter experiente já em júri, eu acho que vale sempre muito a pena em caso midiático, se você tiver uma boa performance, se você tiver uma boa performance. Exatamente, Fernanda, até porque a gente não pode perder de vista que a figura do advogado e do cliente, não, se confundem, né, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, o que a pessoa vai verificar ali, a conduta praticada pelo agente é uma coisa, agora a conduta do advogado na tese defensiva é outra, doutor Daledoni, olha os casos que o doutor Daledoni, por exemplo, atua e vem atuando de forma reiterada, casos escambrosos que causam espécie, né, então, é uma questão que eu acho válido, sim, em relação a não ter um tostão, gente, é aquela coisa, nada como um carnê, um crediário, gente, hoje todo mundo consegue um empréstimo, né, então a gente também não sabe se de fato foi um pró-bono, né, porque o fato delas não terem um tostão, outras pessoas podem ter subsidiado, a gente não pode perder de vista que quando as pessoas ingressam no sistema carcerário, muitas das vezes se aliam a algum grupo, a alguma facção e a própria facção patrocina, né, então tem essas coisas. Ou afetivamente ou profissionalmente, como você está falando, Fernanda Bumbum é um exemplo disso, né, então tem essa questão, as pessoas ali têm relacionamentos ali dentro do sistema penitenciário e é um universo muito peculiar, né, porque vai ter um relacionamento com um, com o outro e aí vai fazendo amizades, aí uma pessoa vai ajudando, outra pessoa ajuda, mas mesmo que não seja, mesmo que seja pró-bono, as figuras do advogado e do cliente não se misturam, elas são dissociáveis, né, então temos que ter essa questão, aí quando o cliente for procurar, né, ali alguém, ele vai querer saber como que foi a atuação do advogado, ele não vai querer saber o que o cliente dele fez, né, mas se o advogado conseguiu o êxito, como foi a atuação, qual é a oratória, se ele peticiona bem, como ele escreve, né, são essas questões que vão ser colocadas em pauta, então eu acho que valeu sim a exposição, sem sombra de dúvidas, né, eu acho que... Fernanda, fala do Tadeu, ainda tem que colocar dois vídeos, fala do Tadeu, desculpa, gente, é sem frescura, o jornalismo sempre foi, então vocês nem aguentem assim, é, é que nem eu, Fernanda, que eu também estou com uma crise de rinite, então vira e mexe, eu estou acontecendo assim, 10 segundos, tá no ao vivo, que nem agora, meu nariz coçando, eu falei, ai meu Deus, perdoe um espirrado. Vou dar uma coisa na câmera aqui, né, Fernanda, fala do Tadeu, o Tadeu era o sugar daddy da moça Yasmin, mãe do menino, que a Yasmin falava para a Bruna, a namorada dela, a esposa dela, sei lá, que não tinha nada assim, que não tinha relações com o Tadeu, que só ficava, conversava com ele, tal, 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 ao mesmo tempo, ela diz que o Tadeu vivia na casa dela, com a Bruna, onde a Bruna morava, então ele convivia diariamente com o Miguel, e a Bruna morava lá, e ela diz que a Bruna se escondia atrás de uma cortina, e que então nunca é que ela, o Tadeu viu a Bruna, então aí, daí o que essa moça fala, que é, não, não tem como a gente fazer nenhuma conjectura sobre o que essa moça fala, que pode ser verdade, que não pode ser verdade, Bruna disse que não tem alter ego, que não desenvolveu nenhum alter ego depois de assistir essa série aí, tá, esse Bibi Milgram, Fragmentados, então assim, não tem como a gente fazer essa conjectura em cima de coisa nenhuma, mas para mostrar, voltando ali na qualidade, antes de ir para o depoimento do policial militar, que é bem emocionante, foi muito emocionante, eu vou colocar aqui um pedaço do interrogatório da defesa da Bruna ao delegado, para vocês verem como a defesa é boa, tá, vamos lá. Ela tinha participação. Participação em qual dos fatos? Ali, doutor, porque eu estou investigando, era tudo meio prematuro, tudo prematuro, tudo sábado, faz até de quinta para sexta-feira. Mas o senhor concluiu o inquérito? Eu sei que aquele vídeo me demonstra que ela participa das, de atos contra o Miguel. Depois eu concluo realmente que ela participou, da forma dela, cada uma na sua probabilidade, em relação à morte do Miguel, em relação à tortura, em relação à tortura, o papel dela é muito maior, com o papel mais ativo, tortura física e psicológica, até mais psicológica, e em relação ao Missingi, ela participou também. Ela não acredita que ela tenha tido essa postura de espectador. Nesse momento, então, foi a primeira linha que o senhor buscou para investigar? Doutor, eu não escolho linha, entendeu? O que eu tenho ali, doutor? Eu não tinha elementos no primeiro momento para o Torre flagrante, beleza, depois eu tenho elementos que ela participou, que ela, aqueles vídeos, com certeza, não ser exibidos para os senhores jurados, não deixam dúvida alguma que ela torturava o guri. E aqueles vídeos podem concluir também que ela poderia, então, ter evitado. O que nunca ela se... Ela tinha um celular livre à disposição porque ela nunca se indispôs contra aquilo. Porque ela nunca se indispôs. ela que cuidava do Miguel, porque ela não se dispôs contra a Yasmin. Ficou só na sala vendo televisão contra a Yasmin e está botando o guri na mala. Isso eu não acredito. Mas isso é uma suposição sua? Não, é pela investigação por todo o contexto do comportamento que elas tinham em relação à criança. Só não tem um caixão a que o Miguel não pode vir e dizer o que aconteceu. infelizmente isso, no lado do júri é isso. A bicha não está aqui para dizer o que aconteceu com ela. Então nós chegamos a conclusões com base em provas. Eu não estou conjunturando e eu não estou, também, nem... Nada que está me afetando nesse julgamento. É todo o comportamento que elas têm em relação... E o comportamento que a Bruna tem em relação ao Miguel é o pior possível. que ela demonstrava isso com palavras. Se ela mostrar com palavras e os gestos estão ali, não há quem não vai se emocionar com esses vídeos. Como ela trata o gulinho. Ali ela mostra quem ela é. Que experiência técnica o senhor chega nessa conclusão quanto à situação delas nesse sentido? Porque ela não é louca, o espírito do céu que ela não é louca. Louca ela não é. Ela não tem problema de saúde nenhum. O senhor é médico? Não, os peritos estão dizendo isso, senhor. Os peritos demandados por excedência da lei mental disseram que ela é inteiramente capaz de entender o caráter de sua conduta. Porque o professor universitário isso quer dizer o quê? Que ela pode responder e tendo que está aqui sendo julgada. Não vai ter a pena reduzida e não vai para a medida de segurança. Porque os peritos disseram que ela é capaz. Foram vidas pessoas próximas às acusadas? Vizinhos, enfim. Eu acho só familiar só dela. Não fui atrás de parente dela. Quando o senhor ouviu a Bruna, qual era o estado mental dela? As respostas eram de forma clara? O que o senhor sentiu naquele momento? Eu acho que ela fingiu sempre, senhor. Ela finge. Como é que o senhor sabe que ela finge? Porque eu concluo porque... Isso é uma ideia sua. O IPF diz isso, doutor. O IPF diz... Não, doutor. O IPF diz... É só um... O advogado está... O delegado é maravilhoso, mas o advogado está indo bem no trabalho dele, né, doutor? Que é deixar em dúvida o trabalho do delegado. questionar... O IPF, senhor jurado, diz... Não, é que... O jurado... O jurado... Eu deixei na tarde da prova, né, Antônio? Os... Os... Os peritos dizem que ela simula situações, que ela simulou tentativas de suicídio. Os peritos dizem isso. Que ela se coloca em situação de coitadismo. Que ela é fingida... Isso é um perito diz... O laudo vai ser lido... Isso está dito pelos peritos que eu estou concluindo. Inicialmente, no telefone... Aí, doutora, vamos fazer uma coisa para dizer mais sucinta que antes da gente colocar o do... O do... Militar, e aí tem duas perguntas aqui importantes para você responder também. Tá, ok, Fernanda. Essa questão é bem interessante porque a gente vê o cross-examination, né, que é o exame cruzado ali dos depoimentos, né, então a gente percebe uma forma de inquirição do advogado a todo custo e a todo momento tentando colocar ali em xeque a questão da credibilidade se a investigação foi pautada tão apenas em conjecturas, relações, elucobrações, só que o delegado muito sagaz a todo momento fala, não, mas isso está nos autos, não são contivas da minha cabeça, não são achismos. Então você tem um delegado sagaz ao mesmo tempo e um advogado, né, dois ali, duas pessoas muito experientes tentando ali, um tentando ali defender os direitos e interesses das suas clientes e o outro respaldado e amparado na verdade real, porque quando a autoridade policial faz e desempenha um papel digno e um papel realmente coeso em harmonia com o conjunto provatório, nós temos que parabenizar e no caso o delegado, eles miuçou de uma forma que ele deixou tudo muito alinhado, não tinha uma ponta solta, aquela pergunta, aquela bala de prata que você deixa a pessoa vendida, não, o delegado ele ia lá e mostrando o conhecimento, os jurados são os destinatários da prova, então a todo momento você vê a experiência, como faz a diferença, Fernanda, e aquilo que eu falo até na questão do caso Zona Sofia, como faz a diferença uma investigação bem feita, porque você não tem uma ponta solta, o advogado pode até tentar, tá, no exercício do seu mundo, mas ali a autoridade deixa tudo tão fechado, né, que aí fica meio complicado ali deles estarem, né, tentando de alguma forma colocar ali a dúvida, né, porque a dúvida, né, é um dúbio pro réu, a dúvida ela é a favor do réu, né, pra absolver, só que no caso o próprio delegado menciona a questão da prova pericial, suplantando qualquer dúvida a este respeito, né, e outra, a prova pericial ela sempre pode ser impugnada pelas partes, então se for um perito do juízo, um perito ali do Instituto de Criminalística, nada óbvio, está nada impede do próprio advogado estar nomeando ali um perito particular, o juízo também, né, um amigo escuro e um amigo da corte, então, e essa questão que o doutor Luiz Lopes está mencionando, vigora-se também ali, por exemplo, em uma audiência de instrução, tem aquela questão do sistema presidencialista, né, o juiz, ele não pode, antigamente, Fernanda, as partes, os advogados deveriam perguntar para o juiz, para só então o juiz destinar aquela pergunta para uma das partes, e ele decidia se iria admitir ou não admitir a pergunta. No caso do tribunal do júri, isso vai muito do perfil de cada juiz, porque, é claro, o artigo, o código de processo penal fala em relação às perguntas, as perguntas devem ser objetivas, não pode ser indutivas, não pode ser de indução, as partes têm que responder de forma sucinta, enfim, cabe, talvez, uma anulidade para o advogado mencionar, só que, ao mesmo tempo, o advogado não impugnou, né, ele não impugnou, olha, doutor, o delegado está debatendo, né, então, tem que também fazer consultar tudo em ata naquele momento, porque, senão, preclui ali uma eventual anulidade a ser dentada. Naquele momento, por exemplo, que ele debate, que o delegado chega lá e debate, cabe ao delegado impugnar, mencionando, eu quero que o conste em ata, que está debatendo, que está ali excedendo a questão aqui do cross-examination, está indo contra, de encontro ao código penal, ao código de processo penal, né, e tentar fazer uma condução mais objetiva, só que isso vai muito do magistrado, o magistrado também pode intervir, né, e você viu o magistrado ali neste julgamento que deixou rolar, ele deixou rolar, justamente por quê? Porque, às vezes, o advogado vai falar que é cerceamento de defesa, então, às vezes, o magistrado não quer deixar rolar, né, tem muito, doutora, eu vou ver, quem assiste júri aqui há bastante tempo na Rede Rio, como o Luiz, como várias pessoas que estão aí, viram a minha entrevista com o doutor Daledoni, tem duas partes, e tem com vários criminalistas, tá, um dos maiores do Brasil, eu entrevistei aqui, tem uma playlist na Rede Rio criminalistas, e eu perguntei para o doutor Daledoni sobre culturas de estados diferentes em júri, influência total, é completamente diferente, se você assistir, claro, dentro do próprio cidade, dentro do próprio Rio de Janeiro, vai variar de juiz para juiz também, mas, generalizando, existe a cultura de cada local também, né, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo pelo menos o juiz mais enérgico, né, por exemplo, você pega uma doutora Neares, no caso, você pega a doutora Elizabeth, ela já, doutor, ela já corta, né, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo aquilo, elas são bem atentas mesmo. Passei por isso recentemente, aí no Rio de Janeiro, né, Fernanda, é, então, é complicado. Pega a doutora Tula, e vários, vários, agora, se você vai para o Rio Grande do Sul, a gente vê muito mais, isso, para o Paraná também, uma... Flexibilidade ali, eles deixam uma coisa correr fluida, de forma fluida, e eu indico até para a leitura, Fernanda, dessa questão, que tem um livro chamado Teoria dos Jogos, do Alexandre Moraes Rosa, que era um juiz de direito lá de Santa Catarina, e neste livro, Teoria dos Jogos, do processo penal, ele menciona justamente que cada estado, cada ente federativo, teria um código de processo penal à parte, cada juiz, dita e rede ali o seu código de processo penal, embora a lei seja federal, e por isso que, às vezes, Brasília está abarrotada de recurso, por quê? Cada um quer inovar, indo totalmente de encontro com a lei, contra a legenda, né? Então, este livro, ele retrata muito bem essa questão, Fernanda, que você está relatando, Teoria dos Jogos, do Alexandre Moraes Rosa, Teoria dos Jogos no processo penal. Aí, ó, para quem estuda direito, para quem é curioso, tá? Aí, uma super dica da doutora Gabriele, muito legal isso mesmo, é muito interessante, eu acho muito legal os júris do Rio Grande do Sul, acho muito legal mesmo. E aqui no Rio, é show de patada, quem quer assistir, compõe o caso de Flores de Gris, não é você. Não é fácil, sim, pelo menos as experiências que eu tive aí, principalmente, o último embate que eu tive no caso ali da minha cliente da Patrícia Paiva, Fernanda, foi ali bem delicado também, o cerceamento rolando pesado, e aí a gente, e aí entra na questão, caso midiático, a gente também não pode ficar se dispondo, tem que saber levar no banho-maria, claro, se ressurgir contra a ilegalidade, né? Mas também, tem que ficar ali, tem que saber lidar naquele momento, é aquilo que eu falei anteriormente, pisando em ovos, às vezes, né? Exatamente. Respondendo uma pergunta aqui que estão fazendo, eu vou responder rapidamente, porque eu já sei essa resposta, a lei Riborel cabe nesse caso? Não cabe, porque a lei não retroage em desfavor do réu, tá? Ela não retroage em desfavor do réu, só se for para beneficiar o réu, a lei serve mais para beneficiar o réu. A lei Riborel foi feita posteriormente, foi feita até nesse momento, 2021, eu acho, não, depois, mas é quando ela foi, passa a ser vigorada, sancionada, entre em vigor, aí que vale. Então, não, esse caso não cabe a lei Riborel, tá? Aí, doutora, vamos ver agora o policial militar que foi quem atendeu a ocorrência. como é que foi essa parte da morte dele. Ela falou que um dia anterior ela teria ministrado remédios psiquiátricos com ele, fluxetina, se eu não me engano, com mais algum, e dado junto com caldo de feijão para ele. No relato dela, para mim, ela disse que ele já estava deitadinho, e ela deu esse caldinho de feijão na boca dele, ele tomou com um remédio psiquiátrico, e ela esperou algumas horas, foi de novo lá ver ele. Ela, três coisas que me chamaram a atenção, foi que ela disse que ele já estava gelado nesse momento, que ela botou a mão nele e ele já estava gelado, que a mandíbula dele já estava acerrada, ou seja, no vídeo ali que ela conta para nós, ela ainda demonstra que ele estava acerrado, a mandíbula, que ele não tinha mais respiração, então naquele momento ela teve a certeza que ele tinha morrido. perguntei para ela o que ela fez com ele, ela disse que colocou ele dentro de uma mala e que caminhou do Imbé, da residência, até o rio Tramandaí, ali ela abriu a mala e deixou ele cair no rio. Eu me recordo que ela, eu perguntei para ela, a gente perguntou se ela tinha fundado ou não, ela disse que quando ela largou o Miguel no rio, a palavra dela é muito, foi uma onda, passou por cima do Miguel e levou ele. E esse, todo esse momento tranquilo, falando comigo, educado, nesse momento aí, falando uma tranquilidade absurda. a gente perguntou para ela onde estava a mala, ela demonstrou saber onde o lugar, fez todo o trajeto com nós, a gente fez todo o trajeto minuciosamente, localizamos a mala na frente de uma residência. se o senhor olhar, deve estar nos autos, saiu na mídia, a foto de quem localizou a mala sou eu, que estou do lado da mala. A mala, não sei se está aqui, mas não é tão grande para caber uma criança de sete anos. Como um mochilo escolar grande. E naquele momento eu perguntei para ela, Yasmin, tu não botou o Miguel aqui. Ela disse assim, eu disse, ela disse por quê? Eu disse, porque eu tenho um filho de cinco anos, dois anos mais novos que o Miguel, e o meu filho de cinco anos não cabe nessa mala. Nesse momento ela ficou um pouco agressiva comigo na forma de responder. Ela falou assim, seu, eu já lhe falei, o Miguel tinha sete anos, mas ele não tinha corpo de criança de sete anos. Ele já estava magro, desnutrido, pele e osso, e, inclusive, eu quebrei todos os ossos dele para botar na mala. Eu me lembro que ela, ela falou até a posição que ele botou ele, a posição fetal. inclusive ela falou a forma que ela botava a cabeça dele. Aí eu botei a cabeça dele aqui na mala, nessa parte da mala, para não machucar a cabeça dele. Quebrei os pernas dele e coloquei ele dentro da mala. A gente... A mulher fala que quebrou todos os ossos do filho como se estivesse falando de uma receita de bolo, depois fala que é que eu cuidou com a cabeça dele para não machucar a cabeça dele. Perguntou para ela se ela carregou essa mala na rodinha. Ela falou que não na rodinha porque ela não queria machucar a cabeça dele. A gente conduziu ela para a UPA, fizemos o laudo de lesão dela. Na delegacia, na apresentação da delegacia, a gente conversou com ela, falou para ela que a gente queria conversar com ela, se ela autorizava a fazer a gravação ali do depoimento. Ela autorizou e a gente fez uma gravação. Nessa gravação com a minha câmera, eu acho que deve ter uns 15 minutos de gravação. em 12 anos de profissão foi uma tortura para mim. 15 minutos ela falando o que ela fez com o Miguel. Se o senhor olhar, não sei se vai ter essa gravação, se o senhor olhar vai ter uma parte na gravação ali que ela vai olhar, ela está falando com o meu colega Segato, ela vai olhar para mim e vai dizer assim, eu sei que você não gosta do que estou falando, eu vou parar de falar. eu sei que você está se irritando com o que eu estou falando. Eu não estava aguentando mais, doutor. Está bem, vou estar atualizado, vou passar a palavra para o doutor para ele dar o encaminhamento para as perguntas. Está falando do Ministério Público, doutor André. Doutora. Boa tarde, Benhur. Então, Fernanda, essa questão ela vem ali também casando com o depoimento do outro agente do outro policial, ali corroborando a questão da frieza, do modus operandi, da indiferença, da objetificação na tratativa da própria prole, do próprio filho, algo, inclusive, contra a própria natureza maternal, o que denota ali, como você bem pontuou, novamente, repisa-se a questão ali de um transtorno antissocial, de fato, né. Agora, essa questão em específico daquilo que ele mencionou sobre esta frieza, isto também, além das qualificadoras do meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, motivo torto, motivo fútil, isso também é um ferido na dosimetria da pena, em relação às circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, que fala a conduta social, a personalidade do agente, as consequências do crime, então, isto também, porque quando estamos na fase da dosimetria, que é o juiz que faz a dosimetria da pena, os jurados falam sobre a condenação ou não, ou a absolvição, e o juiz faz a dosimetria da pena, ou seja, ele fixa o quanto da pena, e na dosimetria temos três fases, adota-se no Código Penal, na Lei Penal Substantiva, o sistema trifásico, a pena base, a pena intermediária e a pena final, a pena base é com base no artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais, lá ele já vai fixar esta questão de conduta social, personalidade, consequências do crime, enfim, entre outras questões, a segunda fase, ali, são das agravantes, das minorantes, né, das agravantes, e na terceira frase, as majorantes e as minorantes, né, então, toda esta questão, todo este testemunho, ele é levado em consideração a fim de ser analisado ou de forma favorável ou de forma desfavorável ali quando dá a análise da dosimetria da pena, né, e claro, estes dois testemunhos, aliás, toda a constelação probatória, ela influenciou de forma contundente ali já para, na pena base, esta pena base, é claro, a questão do quanto, né, são várias ali questões, porque chegou-se nos 50 e poucos anos, né, para cada uma ali, só que a questão da pena base, pelo que hoje verifiquei, as circunstâncias judiciais da própria, do próprio artigo 59, já foram valoradas negativamente, por quê? Justamente por conta dos depoimentos, né, as próprias confissões, embora que a questão da confissão espontânea, ela configure uma causa, ela seja uma atenuante, né, a confissão espontânea, ela é uma atenuante, mas, mesmo que haja uma atenuante, ela é descompensada na questão da circunstância judicial, né, por conta de todo esse descalabro, dessa maldade, dessa personalidade voltada, uma personalidade fria, uma personalidade de objetificar uma pessoa, uma criança, principalmente, né, que já estava, pelas palavras dela, desnutrida, imaginem só, né, que situação complicada que estamos aí. Ela é tão antissocial, gente, que ela conta esses detalhes, ela conta, porque ela não sabe discernir, imagina contar um detalhe desse, quebrei os ossos do meu filho antes de pôr na mala, aí, de repente, ela vai completamente sem critério nenhum, ela não tem critério, ela não sabe o que, de fato, ela, ela é inadequada, né, então, assim, ela é antissocial mesmo, ela é totalmente inadequada antissocialmente. Doutora, eu quero perguntar uma coisa aqui sobre o teste de, para a gente terminar, responder essa pergunta importante do pessoal que tem sempre, em caso de júri, mas depois eu quero saber também sobre o teste de Voxá, no caso da Yasmin, que pesou bastante na saída da Suzane, contra a saída da Suzane. A Suzane ficou 20 anos presa, isso é uma coisa absurda no Brasil hoje, para quem, né, pega 30 anos ainda. A gente vai falar disso, eu quero saber sobre o teste de Voxá, no caso da Yasmin, acredito que ela posta o mesmo problema, mas antes eu queria que você respondesse a pergunta do Alex, sobre essas penas impostas. Então, Fernanda, essas penas a gente tem que verificar o seguinte, foi 50 e poucos anos, né, para cada uma, só que, no ordenamento jurídico pátrio, o fato, ele é de 2000 e, qual que é o ano mesmo, Fernanda do fato, da data do fato, é 2000 e... 2021. 2021. Tem a lei do pacote anticrime, né, que ali... Bolsonaro. É, que foi ali em 2019, promulgado e sancionado em 2019, né, o pacote anticrime, que robusteceu, rebusteceu ali a questão, né, das penas, em relação à progressão de regime. Então, antes eram por frações, e hoje em dia é por porcentagem. Por exemplo, temos uma tabela ali do Código Penal, que menciona, se for primário, bons antecedentes, e o crime não for hediondo, não for cometido sem violência ou grave ameaça, é tantos por cento. Se for reincidente e cometeu, não é crime hediondo, é tantos por cento. No caso delas, elas são primárias e têm bons antecedentes, se eu não me engano, né, ambas. Elas têm essa questão. Milagrosamente. É, é aquela coisa, primária no papel, né, mas na vida, a gente brinca muito nisso, doutor, na minha mulher, primária no papel, né, mas na vida, a gente sabe como é. Então, neste caso, a gente vai estar se falando aí, como se trata de crime hediondo, mas elas são primárias, têm bons antecedentes, contudo, é crime hediondo. Eu, salvo engano, porque eu teria, eu teria que estar aqui com o Código Penal aberto, eu não estou com o meu Código Penal aberto, mas, salvo engano, elas vão ter que cumprir ali, eu acho que é cinquenta por cento da pena neste caso, tá, porque é crime hediondo, elas são primárias, 40%, olha, por 10%, muito obrigada, viu, doutor, eu não estou com o Código Penal aberto aqui, estou só com a doutrina, se eu fosse abrir, ia demorar pra caramba. Então, é 40% da pena, né, elas são primárias, têm bons antecedentes, se, por exemplo, quando faz parte de grupo de extermínio, aí a porcentagem é maior, então, vamos supor, 50%. variável, né, doutora, pra calcular isso. Isso, porque também vai acontecer o seguinte, quando elas estiverem lá, no ambiente carcerário, elas já estão, tem a remissão, a detração da pena, então, elas vão trabalhar, elas vão ter as benesses, daqui a pouco entra a questão da liberdade condicional, aí, exame criminológico, né, Fernando, que você fala do teste de roxar. Aí vamos pro teste de roxar, pessoal, que é um teste psicológico, feito nesses casos, no presídio, doutora? É, no presídio, pra fins de se oferir ali o livramento condicional. É, a fins de se oferir. Os cravinhos, os cravinhos foram, pegaram a pena próxima da Suzane, mas eles saíram muitos anos antes que ela da prisão, né? Exato. E esse teste de roxar, Fernando, acontece o seguinte, pra fins da pessoa começar a obter a progressão de regime, o livramento condicional, ela tem que passar pelos requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos são aqueles constantes no Código Penal que falam, olha, tem que cumprir tanto por cento da pena, tanta, tanta fração ali da pena, daquele montante, daquele quanto, pra você sair. Esse é o requisito objetivo, em relação a quantos por cento ali da pena você tem que cumprir, qual a fração da pena. E o requisito subjetivo é o exame criminológico, que daí entra a questão do teste de roxar, né? Então, a jurisprudência, falando que o teste de roxar, ele pode, quando o juiz ali analisar, mesmo a pessoa sendo ali, não tendo passado um teste de roxar, ela já cumpriu o requisito objetivo, então ela poderia sair. Mas a jurisprudência que fala que são requisitos cumulativos, né? Que tem que ter os dois, necessariamente. Abre-se essa discussão de jurisprudencial, aí que está correndo no STJ, no STF, né? Tem essa questão da segurança jurídica no Brasil, que às vezes, né, cada um entende de uma forma. E, o teste de roxar, para fins do livramento condicional, de progressão e estas outras situações, né? Ele deve, sim, no caso, ser aplicado, sem sombra de dúvidas. Principalmente, ali, e no caso da Richthoff, não podemos perder de vista que a Richthoff enfraudou o primeiro exame, o primeiro teste de roxar, né? Ela fraudou o primeiro, ela fraudou. Ela é completamente doida. E o perito conseguiu identificar, porque ela estudou o teste. Olha o grau de agilosidade da pessoa, né? Então, ela estudou antes. Então, teve um primeiro teste ali que foi constatado que ela fraudou, porque você consegue, o perito, ele consegue pegar pelas linhas. Aí, ele fala, tá, mas como você chegou à conclusão que deu um elefante? Vamos supor assim. Aí, você vai ter que listar as linhas ali para de fato, né? Porque é uma ilusão de ótica. Cada um vai entender de uma forma, conforme o subconsciente, consciente, enfim. Isso é uma questão bem da psicologia, da psiquiatria, né? E ela foi, pegaram ela ali e que ela fraudou. Tiveram que fazer outro, com base ali em outras telas, né? Porque são várias imagens, vários borrões que são apresentados. Então, para elas chegarem a este ponto de fazer o teste de roxar, elas vão ter que primeiro cumprir o requisito objetivo, cumprir uma parte ali da pena estabelecida no Código Penal, daí elas vão começar a submetê-las em exames criminológicos. Aí, elas vão ter que ter bom comportamento também, porque esses fatores influenciam na questão da progressão de regime, né? E tem a detração, remissão, o que é remissão? Vai trabalhando, vai estudando, três dias trabalhados, detraem um dia da pena, né? Então, no Brasil, ainda que o pacote anticrime tenha sido ótimo no ponto de vista, né? Porque, em relação à lei de execução penal, auxiliou bastante para fim de garantir ali uma certa ausência da impunidade, né? Mas, há muitas questões que devem ser trabalhadas no sistema carcerário e tem causas, Fernanda, que são irremediáveis, né? Por exemplo, este é um caso da maldade. Como a gente vai falar de ressocialização de um ser humano desse, né? Desta, assim, é complicado o que objetifica um próprio filho, né? Então, eu acho muito delicado, aí a gente já entra na discussão da lei de execução penal, do sistema carcerário, que o crime também, a gente, quando nós estudamos criminologia, política criminal, são várias as escolas criminológicas, temos ali o Lombroso, o Henrico Ferri, eu lembro que o Lombroso ele falava, ah, porque se a pessoa tiver o nariz grande e a cabeça muito maior, tanto que fala o criminoso lombrosiano, né? Que é aquele cara que tem, que é um ser atávico, ele tem uma cabeça maior, ele tem um nariz grande, ele tem um olho grande, então ele tem maior tendência para cometer um crime. Essa era a escola lombrosiana. A análise de imagem, a gente estuda isso também? Então? A pessoa tem nariz reto, é o melancólico, então isso, isso e aquilo. Na escola criminológica também, e por que eu estou falando neste ponto de vista, né? Porque aí a gente tem que ver qual a escola criminológica que melhor vai se adequar para estes casos de maldade nem crua, porque uma coisa, uma pessoa cometeu um delito sob o manto de uma excludente de licitude, um furto fanélico, um homicídio por legítima defesa, por exemplo, temos a questão, ali a questão passional. hoje a questão passional também a gente pode falar na codependência, que é uma questão ali psicológica, de um problema psicológico que a pessoa desenvolve uma obsessão, só que às vezes a pessoa é primária, tem bons antecedentes. Às vezes essas pessoas até chegam a se matar depois, né, do ato praticado. Então, o crime, muito além de uma questão de repressão e de prevenção e de ressocialização, o crime é uma questão às vezes até da questão da saúde mental, né. A gente tem que ter no Código de Processo Penal, no Código Penal, essas análises em relação a enquadrar realmente como vai ser a figura do condutopata, do sociopata, como ele vai ser tratado. Porque, se não isso abre brecha, porque ele é sociopata, ele vai ser inimputado ou vai ser imputado? A gente tem que ter um capítulo no Código Penal, no Código de Processo Penal, a fim de... Mais definido, né. É, estes casos cruéis, estes casos que a gente vê que não vai adiantar ressocializar, né, não é aquela pessoa que você, ah, não vai pra lá e vai voltar melhor, enfim, né. São pressupostos muito teóricos, né, Fernando, aquela coisa, ah, e a teoria é linda, né, mas chega na prática, não é bem assim. Então, temos que repensar todo o ordenamento jurídico penal, criminal, nesses sentidos, principalmente nesses delitos, né, que envolvem crianças, essas violências gratuitas, oriundas principalmente de pais, né, daqueles que têm o pátrio poder, o dever de cuidado de mães, né, temos que analisar, revisitar, aí, as instituições criminológicas, penais, porque, claro, Fernanda, a gente tem que... Sendo votadas, doutora, algumas coisas, tem algumas reformas referenciais? tem muitas as reformas que estão em vigor ali, tramitando no Congresso Nacional, são muitas as propostas, tem propostas maravilhosas, propostas ali de projeto de lei, a fim de acrescentar questões do Código Penal, ou alterar substancialmente algumas outras situações, só que aquilo precisamos dos nossos legisladores atuando, do poder legislativo atuando, né, principalmente na reprimenda destas situações esdrúxulas, que fogem à realidade social, é uma questão que foge ao freio moral, né, porque o que nós... o que é a lei? A lei é justamente o freio moral, o freio social, né, a pessoa... aquela questão do Rousseau, né, a gente lembra do Rousseau falando do contrato social, nós vivemos a lei em um contrato social, né, então, é... é delicado, a gente tem que revisitar todas essas situações, e eu falo, a maldade... Primeiro período de direito, para quem fez o primeiro período de direito, Rousseau, Robson, Ravel... Thomas Robson, Maquiavel, Rousseau, e, assim, não temos, eu gosto muito de utilizar essa frase, porque o fato é que nós não temos controle sobre a maldade alheia, então, tem questões que vão fugir ao controle estatal, né, não adianta o que acontece dentro de casa, uma mãe, um pai, o que faz com a criança, às vezes, vai fugir do controle estatal, então, é aquela coisa, tem certas pessoas que são más em sua essência, e como o direito penal vai prevenir, vai reprimir, e vai reprimir essa questão, prevenir, eu digo, né, porque fica no manto da impunidade, é um crime cometido que a gente denomina na clandestinidade, quatro paredes, né, então, é uma situação delicada aí da gente colocar, mas aí entra a questão do Hobbes, né, Fernanda, que é esta frase do Hobbes, se eu não me engano, é do Hobbes, sim, do Thomas Hobbes, que fala, o homem é o lobo do homem, né, é dele mesmo, são muitas discussões filosóficas, criminológicas, que envolvem esta situação. O homem é o lobo do homem, se não existir um Estado que impõe a lei, o ser humano não se torna o maior inimigo de si mesmo, mesmo, e vive numa guerra de todos contra todos. É isso aí, bem colocado, doutora. A live está muito alongada já, vamos só encerrar essa pergunta, então, Marco Antônio, os manicômios judiciários foram extintos, né, doutora? Foram extintos, tem o provimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que até maio deste ano, os manicômios teriam que ser extintos, vamos ver o que o Congresso vai fazer a respeito, porque até então é uma recomendação do CNJ, e eu achei muito interessante o comentário deste colega, porque, por exemplo, é o caso do Champinha, ele nem está em medida de segurança, no caso, ele já está em uma interdição estatal, o Estado, ele está sob a curatela do Estado, e é uma pena dele que se tornou uma pena perpétua, porque a questão do Champinha é tudo isso. É, porque, Fernanda, o exame de cessação de periculosidade, que é um dos exames criminológicos que são feitos nessas pessoas, os exames criminológicos do Champinha não tem a cessação da periculosidade, então, todos os exames em que ele é submetido, a gente não tem disso, não cessa a periculosidade, que é aquela questão, o exercício da futurologia, se ele sair, ele vai voltar a delinquir, né? É, tipo o Pedrinho Matador cessou, no caso, mas tem pessoas que não têm, são manias, parafilias, maniago do Parque, vampiro de Niterói, o Champinha, como vocês estão falando, eu não sei como fica isso, não muda muita coisa, tiraram o manicômio como judiciário, mas, ao mesmo tempo, eles vão continuar lá do mesmo jeito, é isso? em algum lugar, essa interdição. essa questão do manicômio judiciário, é até importante a gente tocar nesse ponto, porque é tão absurdo, sabe, o que eles querem fazer? Eles querem totalmente fechar os manicômios judiciários ali, estes centros, e querem colocar todo este pessoal, sabe aonde? Nos CAPs, eles querem jogar esse pessoal para o SUS, imagina só, você está no CAPs, quantas pessoas, às vezes, sofrem assim, de uma depressão ou de uma coisa mais amena, aí você vai até o CAPs, eles querem até mudar o nome destes centros de tratamento, e você vai transitar com o Champinha da Vida. Tem um que já foi, tem um que, eu vi essa semana que já, não sei se é o Vampiro de Niterói que foi já para o centro de Jurujuba, em Niterói. É, então, tá acontecendo. como assim ele está lá, lá é para que... Ele vai lá, imagina, às vezes a pessoa vai no CAPs só para pegar um medicamento, aí a pessoa senta lá na recepção, vai visitar alguma coisa, vai fazer ali uma terapia, e aí você, aí olha só o que o Judiciário quer fazer, o Conselho Nacional de Justiça quer jogar esse pessoal todo para o CAPs. Aqui, próximo da minha casa, tem um CAPs, né, que é do Hospital de Guilherme Álvaro, eu fico imaginando, nossa, vamos jogar agora esse pessoal para lá. Se o criminoso, per se, já tem a periculosidade inata inerente, imagina um criminoso ali que padece de uma deterioração mental, de uma doença mental, né, de um distúrbio, isso será um descalabro, mas cabe o Congresso intervir, porque até então é uma instrução do CNJ, né, isso está acontecendo, já que tem que acontecer até maio, eu acho que o mais adequado seria, não vamos extinguir, vamos melhorar esses manicômios, né, que hoje nem pode ser mais chamado manicômio. Isso vem ao encontro da lei antimanicomial de 2001, só que não é desta forma que vamos organizar o sistema, mas sim, é melhorando o sistema para essas pessoas, né, colocando ali profissionais capacitados, dando um trabalho, um tratamento mais digno. Lembra, tem aquele filme Holocausto Brasileiro que mostra essa questão dos manicômios judiciares, como que eram essas questões, né, tem outro, o outro filme que fala a respeito também da Nise da Silveira, No Coração da Loucura, que fala como era o tratamento desumano, né, acho que é da Glória Pires esse filme, até ela contracena como ela faz a Nise da Silveira, que foi uma médica psiquiata, maravilhosa. Então, Fernanda, essa questão dos manicômios é até objeto para uma live específica, viu, porque dá pano para manga essa discussão, e eles querem até mudar o nome do CAPES, querem colocar a unidade, querem mudar o nome para dar aquele nome bonito, né, mas na verdade vai ficar tudo secateado e pior, vai sobrecarregar o sistema, querem colocar a pessoa no SUS, o SUS já não dá conta, assim, de uma pessoa que às vezes tem um surto de esquizofrenia mais leve. Imagina um criminoso perigoso ali, o cara que tem um transtorno mental pesado, aí você vai lá no CAPES, uma pessoa vai lá no CAPES, aí vai estar todo mundo transitando em conjunto, é isso que vai ser? Ah, não, mas nós vamos melhorar a estrutura do CAPES, vamos colocar ali unidades intensivas, gente, me desculpem. Quem trabalha lá já é surtado já, coitado, sobrecarregados, é... Então, aí vai ter que abrir concurso, vai ter que onerar ainda mais, ó, vai ter que abrir concurso, melhorar a estrutura, ao invés de melhorar de uma situação só, vai ter que fazer um monte de coisa, abrir concurso para mais funcionários públicos, vai onerar ainda mais a máquina estatal, enfim, é caos, né, em vez de CAPES, gostei do meu comentário da Cláudia. É o Brasil, Brasil, coloca o nome de Brasil. Brasil, exato, é o nosso Brasil, né, e assim vamos vivendo aos trancos e barrancos, é o que tem para hoje, né, mas isso me deixou curiosa, do CAPES, assim, eu falei, gente, vai ter agora a pessoa vai começar a transitar na rua, esse pessoal assim, né, tipo, meu Deus, perigoso. que livre guarde, Brasil. Então, vamos trazer esse debate, já achei aqui, numa nova, próxima oportunidade. Doutora, uma hora e quarenta, as lives com vocês são enormes, doutora, é muita coisa. Olha, é verdade, né, de uma hora e quarenta, daqui a pouco já dá meia-noite, mas olha, Fernanda, foi muito produtiva, espero que... Já é meia-noite? É verdade, é meia-noite, é, nem abri aqui, mas é uma live, eu espero que o pessoal tenha gostado, né, acho que exaurimos aí a temática, conseguimos fechar. Com certeza. São muitas camadas. Muitas camadas. Eu queria agradecer, doutora, a sua participação, vou falar mais uma coisinha aqui pra eles, vou dispensar você pra você descansar, porque segunda-feira ninguém merece, né? Então tá bom, gente, ó, muito obrigada, viu, o carinho de cada um de vocês, então, eu vou me despedindo por aqui, tá, Fernanda, muito obrigada por mais esse convite, eu já vou me recolher mesmo. pra nós aí, de forma clara e objetiva, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço aí a parceria e o carinho de todos, viu, espero que tenham gostado, agora vou me recolher que amanhã ainda é dia, né, começo de semana, isso foi. Corre lá, gente, tchau, tchau, beijo em Deus. Valeu, tchau, tchau, gente, tchau, 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 tchau. um caso cruel demais, hiper midiático, que envolve religiosos, vocês conhecem, não vou falar o nome, vou deixar pra amanhã, um marido psicopata, com certeza, tá, mas assim, num nível, e toda uma galerinha em volta dele, vocês não têm noção, eu vou começar a abrir aqui o processo pra vocês, o inquérito, os depoimentos, e amanhã eu vou estar com um advogado do caso aqui, pra falar pra ele, pra vocês sobre como está acontecendo tudo isso, tá, então não percam, a programação da Rede Rio essa semana vai ter bastante inquéritos abertos, processos abertos, depoimentos que ainda não foram divulgados, então fiquem ligados aqui na Rede Rio, ah, mas e o canal do Júri, Fernanda? O canal do Júri eu ainda estou vendo, gente, está muito complicado ainda em questão de, é, questões internas aqui, então por enquanto a Rede Rio vai segurar, tá, o canal do Júri está ali bonitinho, firme, mas a gente ainda não vai estrear ele agora, tá, muito, 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 obrigada pessoal, não esqueçam do livro Ana Sofia na minha lojinha da nuvem, na Amazon também, tá, e o livro do Flor de Lis, do Cê Flor de Lis, volume 1, ascensão, livro Ana Sofia, tem alguns exemplares ainda na Bendita 64, onde está Sofia, a casa misteriosa, inquérito horrível, péssima investigação, está tudo aqui, transcrito com exclusividade única e absoluta para vocês, e muito mais exclusiva, no caso Ana Sofia, Bendita 64 na minha lojinha da nuvem, ou na Amazon, tá, audio, audiobook está saindo, e o e-book também, tá, muito obrigada pela contribuição de todos vocês aqui no chat, aos membros, aos participantes, aos conhecedores, aos advogados, aos estudantes, as psicólogas aí, todo mundo, gente, as minhas moderadoras maravilhosas, amo vocês, muito, muito, muito obrigada por ficarem conosco aqui no Corujão, nos vemos amanhã às 22h15, se ele permitir, e graças a Deus, valeu gente, fiquem com Deus.